Nerds, o Scar foi a mais recente novidade no universo cinematográfico da Marvel, apresentado na série da Mulher Hulk. É claro que todo mundo esperava que houvesse algum tipo de menção a esse personagem, quando por exemplo o Hulk disse que iria para sacar lá no segundo episódio de Mulher Hulk. Mas eu acho que ninguém esperava de fato isso, que a Marvel teria coragem de trazer o Scar, o filho do Hulk. Tudo bem, a aparência do filho do Hulk, do Scar, está bem diferente do original, dos quadrinhos, mas talvez os seus poderes tenham permanecido os mesmos. Isso aí pelo menos é o que eu espero. Tomara que eles não nerfem o Scar, eu adoro o Scar nos quadrinhos, ele é super poderoso, super selvagem, então quero muito ver esse personagem no MCU. Mas bem, hoje vamos falar dos poderes dele, que ele tem nos quadrinhos, vamos ver o quão poderoso é esse personagem. Se você, assim como eu, quer ver um Scar casca grossa, meu irmão, selvagem, bruto, estando porrada em todo mundo, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal também, que terão outros vídeos aqui desse universo da Marvel, da DC Comics. Vem comigo. Pra gente iniciar aqui, um poder que nem mesmo o pai do Scar, o Hulk, possui, o poder antigo. O poder antigo foi mostrado pela personagem Caieira nos quadrinhos, que é a mãe do Scar. E aí, né, o seu filho naturalmente herdou, ele já possuía esse poder quando nasceu. Mas, ao receber esse poder por completo, ele acabou se tornando praticamente um deus. Ele tem ligação com o planeta em que ele habita, podendo sentir todos os seres vivos presentes nesse planeta, independente do planeta que ele habitar, cara. Se ele passar a habitar um outro planeta, ele vai ter a conexão com aquele planeta. E aí ele consegue manipular toda a terra daquele planeta e todo o magma. Além também de ter toda a extensão daquele planeta pra conseguir atacar a distância. Só pra você ter uma ideia, quando a mãe do Scar, a Caieira, utilizou esse poder nos quadrinhos, ela foi forte o suficiente para projetar a sua consciência aqui na Terra, mesmo ela já estando morta. Além também dela conseguir assumir a forma e o poder do próprio Incrível Hulk. Com esse poder antigo, o Scar era capaz de abrir portais para outros planetas. E também absorver a energia total desses planetas e ficar ainda mais poderoso, né? Na real, é assim que ele também consegue aumentar todos os seus outros poderes e atributos, absorvendo a energia dos planetas. A energia do Scar, o poder antigo, era poderosa o suficiente também para até mesmo saciar a fome do Galactus, o devorador de mundos, cara. E não saciar a fome dele por uns dias não, por centenas de anos. Com o tempo, a Caieira acabou arrancando parcelas desse poder antigo do Scar. Então ele não tem mais o acesso total a esse poder antigo. Sim, ele ainda tem uma fração pequena, né, desse poder, que acaba permitindo ele ali manipular um pouco a Terra. Tem um pouco também de telecinese, absorção de energia, mas nada perto do poder total que ele já atingiu com esses poderes ao máximo. Próximo nós temos agora a absorção de energia. Como eu acabei de dizer, o Scar também possui a absorção de energia no seu arsenal, cara. Ele pode tirar poder da Terra ou de qualquer planeta em que ele estiver e assim aumentar os seus próprios atributos físicos, né, aumentar o poder do seu soco ou qualquer outro poder, cara. Todos os Hulks, eles possuem certa absorção de energia, né, normalmente da energia gama. Ou absorção da radiação, né, de outras formas também. O Hulk vermelho que é mais uma exceção, já que ele consegue absorver todo tipo de energia. Então podemos presumir aqui que o Scar, sendo o filho do Hulk, pode absorver energia gama sem utilizar o poder antigo também da sua mãe. Então é um combo de energias que ele consegue absorver. Próximo poder do Scar, temos a manipulação elemental. Graças ao seu poder antigo, o Scar então também possui a capacidade de manipular a Terra e as suas diversas variações. Um dos seus principais ataques, mostrado, né, nos quadrinhos com esse poder, foi quando ele atacou o Hulk utilizando areia. Inclusive perfurou a pele do Hulk, lembrando que o Hulk pode resistir facilmente a mordidas de cães robôs com presas de adamantium, cara. Às vezes pesos pesados da Marvel dão vários golpes ali no Hulk e o Hulk fica de boa. Balas e ataques de armas cortantes também raramente fazem efeito no gigante esmeralda, no Hulk. E mesmo assim, essa areia que o Scar gerou conseguiu perfurar o corpo do Hulk. Eu acredito que o Scar também tenha a capacidade de fortalecer a Terra ao seu redor pra utilizá-la então como arma. Obviamente ele faria isso utilizando a energia do poder antigo, unindo também ao seu poder gama natural. Porque só isso pra explicar, né, esses ferimentos do Hulk com areia de praia, cara. Como é que a areia de praia vai ferir o Hulk? Então se esse for o caso, é um ataque bem poderoso, apesar de ser bem raro de aparecer nos quadrinhos. Temos aqui agora uma super força. Sendo filho do personagem mais forte fisicamente de toda a Marvel, era praticamente impossível ele também não herdar esses poderes físicos, né. Se engana quem acredita que o Scar não é tão forte como o seu pai. O Scar foi treinado pelo próprio Bruce Banner para conseguir enfrentar o Gigante Esmeralda. E no combate entre eles, cara, pai e filho, ali a gente pôde ver o seu nível de poder. O Bruce se transforma numa das versões mais poderosas do Hulk. O Hulk lá do planeta Hulk, né. Ambos então começam a travar a batalha e o Scar consegue bater forte o suficiente para fazer o Hulk sangrar, cara. E também ficar bem machucado. É claro que o Hulk tava se segurando um pouquinho ali, né. Porque depois ali, quando o Hulk começou a lutar muito sério, ele acaba dominando ali o próprio filho. Mas ainda é um baita de um feito de força do personagem, visto que a Shihulk e o Dr. Sanson não fizeram nada contra essa versão do Hulk. E o Scar conseguiu feri-lo. Lembrando também que o Scar é bem jovem, cara. Então é um baita feito pra ele. Próximo nós temos o poder da Super Regeneração. O outro poder muito característico, né, do seu pai, do Hulk, é um fator de cura absurdo. O Scar já foi atravessado diversas vezes por ataques de espada e ele voltou todas essas vezes como se não fosse nada. Ele já foi perfurado por ataques que anulam diretamente o fator de cura e mesmo assim ainda foi capaz de continuar lutando de boa com a sua resistência também. Quando uma bomba destruiu o planeta de Sakar, o Scar conseguiu sobreviver dentro do útero da sua mãe, graças ao seu poder regenerativo e também ao poder antigo que ele herdou. Como não é um personagem com uma história muito densa, né, não tem muitas versões dele por aí, muitas histórias, a gente não tem muito o que falar desse personagem. Ele não testou muito o seu fator de cura ainda. Mas sendo o filho do Hulk, já dá pra esperar que ele seja duro de matar como todo o resto da família, né. A gente falou de fator de cura, vamos então agora pra Super Resistência. Pode parecer redundante colocar resistência logo depois da sua regeneração, cara, mas não é não. Muita gente confunde esses poderes de regeneração e resistência. Mas os dois poderes, apesar de ligados, são extremamente diferentes. O Scar pode resistir a ataques que o levam, né, por exemplo, à atmosfera do planeta. E também pode resistir tranquilamente à queda que esses ataques causam. Então se ele pular de uma nave espacial lá e cair aqui na Terra, ele vai estar de boa, cara. Talvez ele nem precise usar o fator de cura dele, porque a resistência do corpo e dos ossos, eles são muito fortes. Ele também tem completa imunidade ao fogo e à lava, cara, vulcânica. Durante o quadrinho que ele foi apresentado, ele atravessava rios de lava sem nenhum problema. Andava ali pela lava do vulcão, cara, olha que loucura. E ele também lutou contra vários dragões e as suas rajadas de fogo ali dos dragões, né, nem causavam efeito no Scar. E vale lembrar que esse também é um poder diferente do seu pai, porque apesar de ser sim muito resistente, o Hulk não é imune ao fogo. Próxima habilidade temos a autossustentação. O Scar não necessariamente precisa se alimentar para sobreviver. Ele já conseguiu permanecer no vácuo do espaço sem nenhum problema, cara, em relação a comida, água ou oxigênio. Ele realmente, mano, é de outro planeta. Então esse poder é bem natural dele e não do poder antigo em si, né. Já que ele não estava em nenhum ambiente para absorver energia de nenhum planeta. E ele se manteve ali de boa, cara. É bem provável achar também que, assim como o Hulk, o Scar também pode absorver radiação gama ou algumas outras fontes de radiação para conseguir se manter vivo sem precisar de alimentos para suas necessidades biológicas. Outra habilidade, envelhecimento suspenso, cara. Graças à natureza dos seus poderes, o Scar tem um envelhecimento diferente dos seres humanos. Personagens, né, de radiação gama costumam sim ter uma vida um pouco mais longa do que personagens comuns. Como podemos ver em diversos futuros alternativos, aonde o Hulk continua vivo mesmo após a extinção da raça humana. E não só o Hulk, né, a Mulher Hulk, o Abominável e várias outras versões aparecem diversas vezes nesses futuros alternativos. E sendo mais um personagem ligado à radiação gama, né, esse processo de envelhecimento se torna algo mais lento também para o Scar. Próximo aqui nós temos Sentidos Aprimorados. O Scar possui sentidos mais aguçados do que um ser humano comum, ou até mesmo do que um personagem gama aleatório. O Scar rapidamente reconheceu quando o Daken, o filho do Wolverine, tentou usar os seus poderes de feromônios para confundir a cabeça do Scar. Isso significa que o Scar pode rapidamente reconhecer mudanças sutis, envolvendo até mudanças bioquímicas em organismos. O seu faro e a audição também são bem eficientes, visto que o Scar passou toda a sua infância sobrevivendo sozinho entre as feras que viviam lá no planeta de Sakar, cara. Por isso que o Scar é muito selvagem, ele teve que lidar com várias feras, vários monstros, né, tipo lá o Tarzan, só que muito mais tenso. Com certeza seria preciso muita atenção, muita concentração para conseguir sobreviver naquele local em Sakar. Então é como se todos os seus sentidos estivessem em constante treinamento, cara, sempre ligados. No próximo poder nós temos uma possível imortalidade, cara. Assim, a gente não tem tanta certeza se o Scar de fato compartilha essa característica de monstros que também estão envoltos ali, a radiação gama. Recentemente foi apresentado uma nova entidade demoníaca chamada de Onbello Al, que seria a contraparte do Wannable Val, o Deus Supremo da Marvel. Então esse aqui, né, o Onbello Al, seria o Demônio Supremo da Marvel. E em muitos vídeos que aparecem o Hulk ou qualquer personagem relacionado, eu tenho falado bastante dessa entidade. Mas não tem como, cara, ela é muito importante na mitologia do Hulk, pra não comentar aqui nesse vídeo novamente. Essa entidade, ela é responsável por dar todos os poderes a todos os personagens que possuem radiação gama. Essa radiação gama vem do Onbello Al. Seja o Hulk, Hulk Vermelho, Mulher Hulk, Mulher Hulk Vermelho e qualquer outro personagem que descende assim do Hulk. Todos são regidos por essa mesma entidade cósmica, né, o Onbello Al. E essa entidade também é responsável por trazer de volta os Hulks à vida, né, não deixa eles morrer. Transformando-os em seres essencialmente imortais. Porque se esses seres de radiação gama morrerem, essa entidade que está aprisionada fora do multiverso não vai conseguir manipular alguns acontecimentos. E essa entidade demoníaca, ela quer fazer isso. Então ela precisa desses avatares. Com isso, ela utiliza dos seus poderes cósmicos pra dar imortalidade, atualmente nos quadrinhos, né, a todos os personagens que possuem radiação gama. Então, na teoria, o Scar também teria essa imortalidade, né, concedida ali pelo Onbello Al. Mas eu não lembro de ter visto isso em nenhum lugar dos quadrinhos, que o Scar também tem essa ligação. Além do mais, nos quadrinhos, o Hulk acabou tirando os poderes de radiação gama do Scar. Então não sabemos se o Scar ainda tem ligação com o Onbello Al. E por isso, então, essa menção mais que especial honrosa aqui a esse personagem de voltar à vida. Provavelmente o Scar é sim imortal, mas não temos tanta certeza agora que o Hulk então arrancou seus poderes de radiação gama. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, te espero aqui amanhã, vídeo todo dia, valeu!